E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O dilúvio que manchou de luto o carnaval no litoral norte de São Paulo empurrou para Berlinda o prefeito tucano Felipe Augusto. Ele comanda a prefeitura de São Sebastião, que amarga a grossa maioria dos cadáveres. Criticado por negligenciar a remoção de moradores que feneceram nas áreas de risco, o prefeito relembrou nesta quinta-feira um episódio ocorrido há dois anos. De acordo com o relato de Felipe Augusto, a prefeitura planejou erguer na praia de Maresias um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida. A vizinhança bem posta do bairro torceu o nariz. Eis o que disse o prefeito. Os moradores de média e alta renda, incluindo empresários e famosos, reuniram-se com a prefeitura simplesmente negando a construção de casas populares. Fui bloqueado por pressão popular. Cancelaram nossos programas na Caixa Econômica Federal. O episódio está registrado no noticiário da época. Moradores que ergueram barricadas contra a transferência da pobreza para a praia retornam agora à boca do palco para sustentar que não reagiram por orgeriza aos pobres, mas por uma suposta escassez de saneamento básico. Considerando-se que a construção de moradias elegantes não foi interrompida em Maresias, supõe-se que não haveria dificuldade para ajustar o projeto de casas populares às necessidades sanitárias da comunidade. Ironicamente, o pedaço abastado da sociedade paulista, quando desce para a praia, adora dispor da mão de obra barata que presta serviço como doméstica, jardineiro, pedreiro, camareira ou garçom. Mas esse nicho da sociedade não convive pacificamente com a ideia de chamar a pobreza de vizinha. Prefere mantê-la à distância, no sopé dos morros. Há, no Brasil, cerca de 9,5 milhões de pessoas vivendo em zonas de risco, suscetíveis a deslizamentos de terra e enchentes. É improvável que se mudem para a praia. Mas a reposição da mão de obra barata está garantida, mesmo com as mortes que certamente serão contabilizadas nos verões futuros. Boa noite.